TV Beat Brasil 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 Que coisa maravilhosa Essa confraternização E o Bruno vai pro saque Lucas devolveu Vai trotando bolas Edu Boa defesa do Eduardo O Lucas subiu A bola voltou pro Du Bola lá no fundo Que pena hein Jota Que pena, pena, pena Um pontaço acabou jogando pra fora O Eduardo 40 40 iguais E a gente sempre fazia no meio de campo né JP É lógico Ajudando todos os amigos Isso é importante E o Eduardo O Já vem ali o O Edu voltou Bruno E a bola Volta o E-game 4 a 2 Pro Bruno e pro Eduardo É o O Bruno e o Eduardo Que vem correndo atrás do placar né JP É Estão fazendo o dever de casa Eles precisam vencer Pra forçar A disputa da mista Essa grande final Do primeiro Torneio de equipes Da Toyota Stephanie O Bruno tá tomando uma aguinha Tá dando uma refrescada ali O clima aqui na arena Já tá agradabilíssimo O calor foi embora Mas lá embaixo na areia Tá quente Tá quente JP O calor foi embora Mais ou menos também Tá 30 graus ainda viu E quem vem pro saque agora É o Lucas Que tem torcida organizada e tudo Lucas Já citou ali Boa bola Vem na deixadinha Edu Que bola Recebeu bem Carimbou Linda defesa Acelerou Acelerou E canareia Ponto Pontaço 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 JP 15 e 0 15 e 0 No placar Lucas Deu pra mais um saque Já sacou ali pra cima Boa devolução do Bruno Bruno A bola vai entrando De costa Bateu na fita Na largadinha Não chegou na bola 30 e 0 O Wilnau pegou uma bola difícil aqui no fundo Mas O Gui tava esperto Deu aquela largadinha ali Aquela curta sensacional ali O Bruno não chegou nela Pontaço JP Ponta de muita categoria Contou com um pouquinho de sorte da fita ali 30 e 0 Lucas vai pro saque Mais um bom saque ali na 3 Gui Bruno Carimbou a rede E é 40 e 0 E o Lucas Vai pra mais um saque Lucas Já sacou ali pra cima Boa devolução Gui Deu ali O ganso Parou no meio da raquete E conseguiu o serviço E fazem 4, 3, Zézinho É isso aí, JP Um bom saque do Lucas Confirmou seu serviço Encosta no placar O jogo segue Disputado nessa grande final, JP Grande final do primeiro torneio Por equipes Da Toyota Stephanie Organizado aqui Pelo professor Léo Parabéns Léo Pela organização Por tudo E principalmente pelo apoio Por abrir as portas Pra nós Na TV Beat Brasil Aqui na arena Da Play Beat Tênis E o jogo segue Tá 4 a 3 Pro Bruno E pro Eduardo Eduardo no saque No nosso Instagram Seguimos ao vivo Aqui, ó Caião Campeão Da categoria AB Galera Tamo junto Murilão Murilão Apareceu aqui Murilão Renan Renan Ó Renan Campeão E o jogo segue 15 iguais O Eduardo vai pro saque Eduardo 4 a 3 Em games Edu Já sacou ali pra cima Do Lucas Devolveu ali no meio Veio no lobby no fundo O Bruno acelerou Veio a curtinha Lobby no fundo Pra cima do Lucas O gancho parou na rede 30 a 15 No placar E o Eduardo Vai pro saque Jogando muito Beat o Eduardo E é ponto 40 a 15 4 a 3 Em games O Eduardo vai pra mais um saque Você tá me cornetando aí Eu tô alquim Tá habilitado? Tô alquim Reginho voltou Não voltou Eduardo Pode garantir o game Fazer 5 a 3 Edu Já sacou ali pra cima Vem na curtinha Sensacional O Bruno vai correr Na quadra inteira E parou na rede Com o Firmal Game 5 a 3 Era o que eles precisavam Eles precisam da vitória Pra forçar o jogo Da mista Pra aí sim Definir O primeiro campeão Do iniciante C Quem vai pro saque agora É o Gui Aqui embaixo Sem camisa Primeiro saque ali Em cima do Eduardo E a bola vai pra fora 15 a 0 Bom saque do Gui Ali pra cima do Du Gui Bateu na rede Bom reflexo ali Do Edu A bola vem no fundo Voltou no Lucas No Bruno E a bola vai pra fora 30 a 0 No placar O jogo tá 3 a 5 Em games E o Gui vai pro saque Gui Ali pra cima do Du Boa devolução A bola vem no lobby No fundo Bruno acelerou ali no meio Vão trocando bolas Ali no meio Ninguém se arrisca Edu No fundo Pro Gui Edu Tem troca em cima do Lucas Lobby no fundo Pra cima do Lucas E parou na rede 30 a 15 No placar E o Gui vai pra mais um saque Já sacou ali pra cima Boa devolução Dudo 30 iguais no placar E o Bruno vai pra mais um saque O Gui vai pra mais um saque Gui Já sacou ali Na rede E é 40 a 30 30 a 40 E a chance é Match point Pra dupla Do Bruno E do Eduardo Gui Vai pra mais um saque Em cima do Du Devolveu bem Lucas Bruno Lucas Desmeixou no meio Voltou no fundo A bola vai pra fora 40 iguais E a areia pega fogo A areia pega fogo JP E a partida Tá movimentada O Gui tem responsabilidade Do saque Fogo na bolinha Pra cima Trumbar no raquetes O Eduardo tem tolo no fundo Voltou no lobby Vai trocando bolas Ali no meio Ninguém se arrisca Espera o erro do adversário Forçou E é ponto Tá na areia Ponto E o Akin Trumbim pro Lucas 4 a 5 E agora o Gui E o Lucas Vão lá pra cima E agora o Bruno E o Edu Fechou 5 a 4 JP E o Bruno Eduardo Vem aqui pra baixo Dá 5 a 4 Pro Bruno E pro Eduardo O Bruno e Eduardo Precisam confirmar Esse serviço Para garantir Ali o jogo Da mista Forçar ali O jogo Da mista Pra definir O campeão O Bruno Tá concentrado O Lucas Vai conversando Ali com o Gui Definindo estratégias O Bruno tem um saque potente Agora vamos pro jogo Respirou Apontou E a fogo na bolinha Na posição 3 O Bruno tentou ali Devolveu bem Lucas Veio bem no esmerciaponto 0-15 no placar E o Bruno vai pro seu segundo saque Mais um saque ali pra cima do Gui Deu Boa devolução Acelerou no meio Lucas Vem na curtinha A bola vai pra fora 15 iguais E o Bruno vai pra mais um saque Sacou ali agora Na posição 4 Em cima ali do Lucas Forçou ali na paralela E a bola vai pra fora E passa a frente do placar 30-15 Sacando muito bem o Bruno ali Forçando o erro do aniversário Bruno Já sacou ali na posição 3 Bom saque Acelerou pra cima do Gui Boa defesa E a bola vai pra fora 40-15 E é match point O Bruno pode acabar com o jogo agora E levar o jogo da final pra mista O Bruno sacou Na posição 3 em cima do Lucas Acelerou no meio Tem a areia ponto 40-30 40-30 E o Bruno vai pra mais um saque Já sacou ali na posição 4 Em cima do Lucas Devolveu no lobby No fundo Boa defesa Boa E acabou em cima ali do Bruno 40 iguais 40 iguais É match point É o ponto do jogo Já pôs ali na posição 1 Acelerou no meio Pra cima do Lucas Bola no meio Devolução no smash Pra fora Acabou JP Acabou não Empatou 5x5 Empatou 5x5 JP O jogo tá disputado hein 5x5 É mais emoção pra você ligado no nosso canal no Youtube Na TV Beat Brasil 5x5 Quem vai pro saque agora É o Gui E o Lucas Lembrando Se o Gui e o Lucas ganharem São campeões Com a equipe ali da Yope Compram Yope Lucas Vai pro saque Já sacou ali na posição 3 Veio o lobby no fundo Pra cima Bola ali no meio Acelerou pra cima do Lucas Vem trocando bolas no meio Boa largadinha Deixou ali pro Edu Bola no fundo Boa Aqui Gancho do Bruno Sensacional JP Manda um abraço lá pro Marcelo Carlão Estamos juntos na torcida E o Carlos Roberta mandou Tamo junto Vamos pra cima galera Torçam aí Compartilha no Whatsapp Curta o nosso canal Faça essa força aí pra gente Valeu E a bola na rede Acelerou ali no meio Bola no fundo No gancho A bola vai em curtinha O Bruno vai correndo a quadra inteira O Gui vai se fazendo Infância ponto 15 iguais O Bruno fez o que podia E o Gui foi pôr na bola onde ele quis Jogou muito hein JP Muito, muito, muito E o Lucas vai pra mais um saque Jogando de regata preta Boné preto Raquete preta Todo patrocinado ali no Adidas E bola do Bruno Sensacional no pé ali do Lucas 15 e 30 Mais um saque ali do Lucas Tá forçando na 3 Agora tentou na 5 Quase pegou desprevenido o Bruno Vem no gancho Lucas vem na curtinha Boa defesa Já passou Edu Pra cima do Lucas E a bola vai dentro 30 iguais no placar Cresce no jogo O Gui e o Lucas Jogão hein JP Isso é final né Tiraram 3 match points ali Com o saque do Bruno Empataram o jogo E tá 30 iguais Lucas Lucas Boa defesa Vai sacar Não vem Parou na rede Parou que não é lambrado E é ponto 30 a 40 Sacou Sacou mal né O Lucas né JP Não pode errar né Uma hora dessa Não pode errar o saque 30 a 40 E a match point Não é match point não Tem empatado 5x5 40 iguais 40 iguais E a areia pega fogo E o Lucas Pode garantir o serviço Tá 5x5 E passa pela primeira vez A frente do placar Lucas Bruno E é ponto Errou ali E faz 6x5 O Bruno e o Eduardo Troca de quadras Agora o Bruno e o Eduardo Vou lá pra cima E o Gui e o Lucas Vem aqui pra baixo É isso aí JP E o jogo tá pegando fogo E você JP Você merece um troféu irmão Você narra demais Eu tenho orgulho De ser seu parceiro Eu tenho orgulho Fazer parte dessa equipe Aqui Eu, o Reginho E o Brunão Caires E agora o Amorim Né JP Amorim E a galera vai seguindo Nosso Instagram Aí Né O filho do Devix Aqui Qual é o seu nome? O Felipe Devix Tá solteiro também Vem JP Só seguir lá no Instagram Vem menino As novinhas Olha lá Devix Underline Underline 25 As novinhas Ah então tá bom Se alguma mulher Que tiver solteira E quiser passar o Instagram A gente divulga também Viu? Vamos pro jogo Bruno Lucas Bola curta ali Marília Ponto Bola no meio No gancho Parou na rede Ponto 15 e 0 Não Fala aí E a JP Aqui a bancada Vem batendo Muita palma Ali Pra Terceiro e quarto Ali O Minha Fabiana O Mauro A filha do Minha Pô Legal pra caramba Né JP Bola lá no fundo Pra cima do Eduardo O Lucas Jogando Frente ali O Bruno Trocaram de posições Bola bem curtinha Sensacional Bola do Lucas Gente a rede Ali No cantinho Muito inteligente Né JP Percebeu O posicionamento Dando pro adversário E só deixou a bola E o Eduardo Vai pra mais um saque Eles precisam ganhar Esse game Aí Forçou a bola Tá na areia Ponto 30 a 15 Boa bola do Brunão Jogando muito O Brunão Eu só queria salientar também Que eu ganhei dessa Bruna Do Bruno E do Eduardo Tá Você é o campeão moral JP Campeão moral Ganhamos de 6 a 4 Bola curtinha A bola vai pra fora 40 a 15 E agora sim É match point Pode forçar O jogo da mista Pra definir o campeão O Eduardo vai pro saque Ele tá concentrado Fogo na bolinha Boa defesa Boa defesa Bola no fundo Lucas No lobby Pra cima do Eduardo Devolveu Tá na areia Ponto E vitória Do Eduardo E do Bruno Que força agora A mista Pra final Força mista JP É uma grande final E vamos ver né Agora na mista Os nevos vão estar For da pele JP É isso Jogaço de beat tênis Categoria Iniciante C Nesse primeiro Torneio De equipes Da Toyota Stephanie Bom é isso Nós vamos tomar uma aguinha E daqui a pouquinho A gente volta Pra grande final Pra decidir na mista Quem será o campeão TV Beat Brasil É pé na areia E emoção na tela TV Beat Brasil Pé na areia E emoção na tela Respirou Apontou É fogo na bolinha Ace Linda defesa Forte bomba Foi ali Foi ali Na toca do Siri